O Mestre O Mestre Vamos embora, vamos embora Viração, virando vai Olha o vento, a embarcação Minha jangada não é navio, não Não é vapor, nem avião Mas carrega tanto amor Dentro do teu coração Sou meu Mestre, meu proeiro Sou o segundo, sou o primeiro Resta de chegar, olha, resta de chegar Mestre proeiro, o segundo, o primeiro Resta de chegar, resta de chegar Meu parque é processão, minha terra é minha igreja Noiva Rosário, meu seu corpo Correza, minha noiva, meu rosário No seu corpo, o amigo Ajudar Bora, bora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, bora, bora Vamos embora, bora, bora Vamos embora, bora A casa lá da fazenda lua Clareando a porta Deixando um brilho claro Nas pedras dos negrãos Cristal de lua Pra dentro, Marta, taré Pra dentro, Marta, taré Pra dentro, Marta, taré Pra dentro O rosário obrigatório O jantar lá na cozinha Todo dia, mesma hora As histórias de Dorinha Pra dentro, Marta, taré Pra dentro, Marta, taré Pra dentro, Marta, taré Pra dentro Pra dentro A lanterna azul partida A torra palmatória raiva A cantiga mais pintura A cantiga mais pintura A cantiga mais pintura Um galopje de galopá Numa sucibeira Pra dentro, Marta, taré Pra dentro, Marta, taré Pra dentro, Marta, taré Pra dentro, Marta, taré Bate forte o coração Dor no peito, magoar E sorrido, mas tem jeito No primeiro namorado Pra dentro o mar, taçaré Pra dentro o mar, taçaré Pra dentro o mar, taçaré Pra dentro, pra dentro Pra dentro Pra dentro, pra dentro L'auteur de mes chansons, c'est mon auteur préféré Monsieur Edu Lobo Monsieur Edu Lobo O paneguinho na estrada Upa, pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda O paneguinho começando a andar Upa, paneguinho na estrada Upa, pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda O paneguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, vem aqui em minha praça Cresce, me ensina a cantar Eu, fingi tanta desgraça Mas muito te posso ensinar Mas muito te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Ziquizira, posso tirar Valentia, posso emprestar Com a liberdade só posso esperar Capoeira Ziquizira Valentia Valentia Com a liberdade só posso esperar O paneguinho na estrada Upa, pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda O paneguinho começando a andar O paneguinho na estrada Upa, pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda O paneguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, em minha praça Cresce, me ensina a cantar Eu, fingi tanta desgraça Mas muito te posso ensinar Mas muito te posso ensinar Capoeira Ziquizira Valentia Posso emprestar Com a liberdade só posso esperar Capoeira Ziquizira 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 Valendia Valendia A liberdade só posso esperar Uma novelha chanson que se apele Casa Forte Com a liberdade só pode ser Com a liberdade só pode ser Amém. 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 Amém.